Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, esses vetos significam o que sempre significou o Congresso e o parlamentar para a presidente Dilma, nada. Propostas interessantes, importantes do ponto de vista do deputado, mas insignificantes para a governante de plantão. Mas, senhor presidente, o momento brasileiro é o mais grave da história republicana e podemos, de acordo com vossa excelência ontem, também incluir o império nos 190 anos do parlamento brasileiro. Nunca na história desse país nos encontramos numa situação econômica tão precária, tão ruim quanto esta que nós estamos, nesse momento, passando por ela. Recessão econômica, crise gravíssima na indústria brasileira, o sucateamento, a balança comercial com déficit. O Brasil compra mais no mundo do que vende. A balança de serviço nem se fale, ela já era deficitária. E a balança de pagamento também deficitária. Soma-se a isso agora o déficit primário. Não tem mais superávit, que era um dos pilares da base da economia brasileira. Some-se a isso também que o déficit das contas públicas da entidade-governo do Brasil, 4% do PIB. Arrecadamos 36% e gastamos 40%. E o pior, 0,3% de crescimento econômico no ano de nosso senhor, de 2014. A população vai crescer 1%. O que é que estamos construindo neste parlamento e lá do outro lado da rua o governo da presidente Dilma, que ora tem que administrar as crises do PT e da sua base, esqueceu e está de costas para a sociedade. O povo brasileiro, que estão nas filas dos hospitais dos pós-saúde, que não tem medicamentos, nas estradas morrendo, nos 50 mil assassinatos por ano, numa crise de corrupção sem precedente na história republicana e da monarquia brasileira. Nos 190 anos do parlamento, nunca esse parlamento passou, sequer de longe, com tantos casos de cassação que tivemos. Nada tão grave. Foi o mensalão, mas esse escândalo, ele supera todos os outros. A senhora presidente da república, pelo tamanho do Estado, pelo poder de comunicação, com os bilhões que tem para pagar a imprensa, está blindada. Senhores parlamentares da base, vão pagar o pato, serão punidos e ela não será punida. Senhores deputados da base governista, que se contentam com as emendas, vão ser punidos, vão ser cassados. Se não forem cassados pela Câmara e pelo Senado, serão cassados pela Justiça. Esse é o drama do parlamento, senhor presidente Renan. Em 190 anos, como o senhor disse, tinha razão, sua excelência, não pelos 26 que estavam aqui, numerados, contados por vossa excelência, em 500 lugares que tinha. Realmente, em 190 anos de história do parlamento, a gravidade do momento, a economia não cresce, os serviços públicos são ruins, a Petrobras está destruída, a maior empresa do país destruída. E todo o setor industrial. Não há nação que sobreviva se não tem o seu parque industrial. Só falta agora destruir a agricultura e a pecuária. O que mais podemos fazer? Vai virar um país periférico importador, como é a Venezuela, que nem papel higiênico consegue produzir para abastecer o seu mercado local. Senhor presidente, hoje vivemos o drama de conestar, como pactuar com a presidente no crime de responsabilidade, que é a infração mais grave, que é passível de cassação, de impeachment da presidente. Se um governador e um prefeito não cumprir a lei de responsabilidade fiscal, o que acontece? Cassação de mandato. No caso da presidente, é claro, a lei do impeachment, ela tentou e está tentando contra a estabilidade dos princípios e dos pressupostos da economia brasileira. O momento é grave. Parlamento enfraquecido, de joelhos, os partidos ainda querendo um pedaço do butim, da carniça que já está puterfata, já está há meses, anos, puterfata. Cada um pega o que quer. Eu queria um pacto com a sociedade. Presidente Dilma, governe para o Brasil, rompa com o seu partido, com a sua base, e olhe para o Brasil e faça um pacto... E olhe para o Brasil e faça um pacto com o seu partido.